Fala galera, estamos aqui ao vivo nas Laranjeiras e eu vou fazer essa live aqui pra gente fazer um pré-jogo antes do pocket pré pra gente falar um pouco do Fluminense e mostrar pra vocês aqui Laranjeiras tem muita gente que não conhece Laranjeiras, muitos sócios que não conhecem muitos sócios não, muitos sócios torcedores que moram fora do Rio de Janeiro que não conhecem então eu vou resenhar aqui com vocês e vou mostrar aqui pra vocês as Laranjeiras vou mostrar os locais, vou mostrar o campo, tudo, vocês vão conhecer aqui quem não conhece vai conhecer as Laranjeiras agora aqui é a entrada do clube né aqui é a entrada aqui é a entrada do clube, tudo bem? Como é que tá? Beleza? olha aqui ó isso aqui já entramos aqui na sede né, a gente já encontra aqui nosso maior ídolo Castilho né olha aqui o Castilho aqui 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 nosso casal ouvinte, sensacional olha aqui Nelson Rodrigues essa parte aqui que vai pro Salão Nobre e tudo, eu vou mostrar depois eu vou mostrar primeiro pra vocês, estão ouvindo bem? se vocês tiverem ouvindo bem, avisa aí, olha só estamos aqui ó aqui, ídolos do futebol tricolor, as placas, o áudio tá ok, beleza que bom, é que eu tô com aquele telefone, o fone da, sem fio da Apple né tá bom, que bom aqui as placas tá, isso aqui é a entrada do clube né vocês estão vendo aqui é o Senadinho ali a Santa, nossa história da glória, padroeira do Fluminense aqui ó áudio ok, beleza aqui ó aqui você entra no clube, já tem aqui a loja do Fluminense a loja oficial do clube eu já vou vir aqui pra falar com eles aqui também eu venho daqui a pouco que é a parte pra você entrar no gramado tá, pra vocês irem pro gramado nós vamos entrar aqui no clube, vamos lá fala meu amigo estamos aqui ao vivo aqui ó aqui meu querido amigo Ricardo tudo bem pessoal? estamos aqui ao vivo mostrando as laranjeiras aqui pro torcedor do Fluminense, tô fazendo uma pré-mini live que eu tô, vai ter uma live pré-jogo depois eu não após-jogo sempre vejo e vamos fazer aqui agora, vou mostrar pros torcedores isso aí a nossa sede, a nossa linda sede linda, linda, linda quem não conhece vai conhecer agora tudo do Fluminense isso aí é nosso clube, tá bom? e quem sabe tudo é Vilela Alexandre Vilela e aí, a filha tá fazendo tênis? tava lá no tênis beleza tchau pessoal valeu bom, vamos continuar aqui aqui o cenadinho, né? aqui tem um salão tem um salão aqui aqui as catracas tudo bem? aqui a nossa entrada aqui só os sócios contribuintes e proprietários entram certo? aqui pra trás aqui pra trás os sócios de futebol entram, né? ali o Dom Helico eu vou depois vou mostrar pra vocês a loja do Fluminense ali o cenadinho né? eu vou eu vou ir por cima primeiro depois eu volto por baixo ali são as quadras de tênis né? vamos lá imagem boa som bom espero que a internet fique boa, né? muita gente que não conhece alguns amigos pô, vai fazer laranjeira pô, todo mundo conhece pô muita gente não conhece cara isso aqui é uma quadra que a gente tem que joga tênis futebol aqui ó olha só lá em cima tem uma quadra também né? tem essa quadra aqui que tem tênis acho que tem aula de tênis aqui aqui poderia fazer um grande ginásio, né? um grande ginásio o pessoal que mora nesse prédio olha que beleza olha só que sensacional vamos lá aqui são as quadras de tênis aqui corredor aqui nossas quadras de tênis esse vídeo aqui ele vai ficar registrado pra quem quiser conhecer a sede do Fluminense ah, não conheço nunca vi nunca fui pronto, pega o vídeo e vê a sede é o nosso estádio aqui depois eu vou levar vocês lá tá? nosso estádio aqui aqui as quadras são quatro quadras de tênis aqui obrigado aí Júlia galera que está está vendo aí a live, né? começou aqui agora galera chegando estamos quase 100 pessoas olha o pessoal jogando tênis esse aqui ó esse aqui é o bar do tênis tá? esse é o primeiro bar olha aqui o bar do tênis né? está vazio agora não é a hora né? também com a pandemia aqui o Chiquinho Chiquinho milenar está aqui há 190 anos como é que está Chiquinho? tudo bem? a galera aqui está vazio agora né? olha aqui a outra quadra então olha só então aqui duas quadras duas quadras aqui nas duas quadras aqui e tem outra quadra ali certo? e o nosso estádio ali agora eu vou mostrar para vocês aqui a parte da piscina né? as piscinas olha só olha só as piscinas aqui do Fluminense aquela ali essa aqui é o poço né? que é a mais funda para saltos aquela olímpica né? a galera pulando aqui aquela piscina ali olímpica e essa piscina aqui também tem aula de natação também uma piscina para intermediários aula de criança também tem uma piscina infantil ali tem essa arquibancada aqui essa arquibancada aqui olha só ali a arquibancada né? a sede do Fluminense ela é autossustentável no seguinte na questão das mensalidades né? o que tem que ser avaliado é o esporte olímpico né? isso é importante né? o esporte olímpico ser autossustentável né? estou fazendo um sitio tour aqui com vocês para vocês conhecerem né? quem não conhece conhecia a sede né? nossa sede eu nasci aqui né? eu venho aqui desde os 4 anos de idade 1970 me associei aprendi a nadar nessa piscina aqui né? são exatamente as mesmas piscinas aquela ali teve uma alteração para poder se tornar olímpico oficial por causa do treinamento que teve das olimpíadas mudou o piso e tal mas a base é essa mesmo desde 70 até anteriormente mesmo aqui ó essa aqui é a piscina infantil a piscina infantil importante vocês compartilharem né? nos grupos esse vídeo para as pessoas verem o nosso clube os sócios que não tiveram a oportunidade de conhecer ainda né? compartilhar ativar né? as notificações se inscrever no canal para vocês poderem ter todo esse conteúdo eu vou trazer muito conteúdo para vocês de Fluminense tudo que eu puder fazer eu vou fazer vou trazer de conteúdo aqui para o torcedor do Fluminense certo? olha aqui é uma churrasqueira que tem aqui está parada agora por causa dos eventos né? isso aqui é uma área aqui de churrasqueira a gente faz o churrasco aqui quando tem logicamente não está isso aqui né? as mesmas todas aqui churrasco de bastante qualidade vou mostrar para vocês o ginásio principal aqui o Fluminense está aqui aqui o ginásio olha só aqui 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 bancada isso aqui é o ginásio né? pessoal o vôlei está treinando nosso vôlei está treinando nosso vôlei treinando vou mostrar as quadras laterais obrigado aí quem está a falar? Lohan obrigado amigo obrigado estamos aqui trazendo né? isso é importante para o torcedor do Fluminense ver a nossa casa né? eu não sou a favor também do clube bancário esporte olímpico o esporte olímpico tem que ser autossustentável mas a sede os sócios bancos com a mensalidade olha só isso aqui são as quadras laterais onde tem os treinamentos né? das escolinhas aqui a escolinha de vôlei aqui ficam os pais de alunos filhos os irmãos que vem trazer olha só aqui a galera a quadra está bem legal o piso aqui está parece parece que é recente né? aqui o pessoal treinando aqui ó aqui nosso querido amigo e aí Moran tudo bem? tudo bem? como é que está? tudo bem? beleza? fazendo uma live mostrando o clube para os torcedores ao vivo aqui galera isso aqui então é o treinamento né? aqui a sauna aqui a sauna do clube né? aqui a sauna está fechada né? obviamente e ele ensina o tiro também está fechado aqui é o setor de tiro também né? mas vamos lá chegamos no final do clube chegamos no final do clube vocês estão me ouvindo bem né? vilhela viajante tricolor vilhela viajante tricolor no instagram? não no youtube no youtube aí se inscreve e ativa as notificações importância né? do clube o clube é a nossa alma né? é a nossa identidade então é importante isso quando a gente fala de esporte olímpico a gente questiona bastante por causa do do valor que que é gasto mas a gente pode ter um clube um clube que tem alta sustentabilidade né? olha aqui olha aqui o treino olha aula das crianças olha aqui isso aqui é o bar da piscina tá? aqui é a entrada da piscina você tem que você tem que botar aqui o o aqui você entra aqui mostra ali a documentação né? e aqui o departamento médico e os vestiários essa lanchonetezinha aqui é do meu tempo de garoto que já existia aqui são os vestiários esse aqui é o bar da piscina o bar da piscina aqui um banheiro né? ali em cima pra relembrar ali em cima o ginásio aqui as quadras laterais aqui o banheiro aqui o bar da piscina aqui ó bem bacana aqui olha só eu vou mostrar um outro ângulo pra vocês aqui agora vou mostrar um outro ângulo pra vocês importante compartilhar esse vídeo para as pessoas verem tá? compartilhar para as pessoas conhecerem a nossa sede quem não conhece muito tricolor que não conhece a nossa sede aqui ó aula de natação aqui a nossa arquibancada é bem bonito aqui cabe bastante gente né? e aqui o parque aquático do Fluminense olha aqui é importante também dar o like né? se você estiver gostando do vídeo seja vendo ao vivo seja vendo depois é importante você dar o like pro crescimento do canal aquela galera escreveu eu não tô ouvindo todos os mensagens mas vão né? o CT eu não vou poder entrar né? não acredito que eu tenha permissão pra isso não acredito tá? então aqui nossa sede nossa parte a parte o nosso parque aquático né? as três piscinas mais a piscina infantil agora eu vou vir por fora aqui vou vir pelo lado de trás vamos lá a imagem igual o som bom me mantenha informado de vez em quando me fala se tá tudo ok eu vou terminar essa live aqui lá no nosso estádio tá? aí eu vou falar mais com vocês lá isso aqui o pessoal vem por esse lado e sai por aqui pra ir pro estacionamento tá? é a parte de trás aqui tudo muito bom que bom fico feliz que as coisas estão estão indo bem estamos aqui com 17 minutos de live vocês conhecendo aí a sede do Fluminense quem não conhece quem já conhece veio uma vez ou outra matando saudade e as pessoas estão sempre aqui né? o campo vou mostrar o campo entrando pela arquibancada vamos lá eu vou fazer vários ângulos eu vou mostrar por vários ângulos isso aqui é o estacionamento aqui as quadras de tênis aqui do lado direito é o Palácio Guanabara esse muro aqui é com o Palácio Guanabara tá? aqui o estacionamento aqui espero que vocês estejam gostando vocês possam aí fazer a sua análise botar na televisão ver o nosso clube né? são coisas as vezes que não não são passadas né? não tem essas imagens né? não é uma coisa que aconteça é difícil caramba um calor aqui que loucura vamos ver se eu consigo entrar por arquibancada do lado de cá eu depois eu vou voltar pra cá tá? mas eu vou ver se eu mostro arquibancada por parte de cá olha lá o Marcelo o membro do canal também está gostando olha lá nunca tinha visto olha que legal isso olha só isso aqui é a parte onde os carros entram pelo estacionamento olha debaixo da arquibancada olha só o pessoal entra por aqui isso aqui é a nossa arquibancada sem ser a parte social cara sala de troféu eu vou fazer uma da sala de troféu vou fazer uma só da sala de troféu olha só olha só isso aqui é o nosso estádio olha que bacana aqui ó olha que coisa linda isso aqui aqui nossa arquibancada olha só a faixa da força flujo aqui isso aqui é lindo demais cara eu sou eu sou alucinado com isso aqui sou alucinado olha só nossa arquibancada nosso gramado aqui olha só nossa tribuna histórica verso da seleção brasileira seleção brasileira que jogou aqui pela primeira vez olha só que coisa bacana olha só meu gramado está castigado sim mas aí dá para arrumar isso aí dá para arrumar olha só arquibancada acho que está dando para vocês terem uma ideia do que seria isso aqui se a gente pudesse jogar aqui e voltar a jogar olha só aqui aqui fica as roupas o estoque lá da loja do Fluminense faz bota muita coisa aqui isso aqui antigamente era da Adidas também o Fluminense também coloca número e tudo aqui das camisas o nome essas coisas todas o patrocinador esse estacionamento aqui antigamente os jogadores treinavam aqui então esse estacionamento aqui era um estacionamento para os carros dos jogadores então ficava aqui não tinha essa quer dizer depois chegou até a ter mesmo com os carros chegou a ter comemoramos 2012 sim verdade cara mas o gramado ele está com problema mas pode melhorar muito olha que coisa linda isso aqui isso aqui olha o que eu falo o cara podendo ser sócio tem que ser olha só olha essa imagem depois eu vou estar lá agora eu vou botar o Cristo aqui pra vocês olha o Davi Martins aqui obrigado pelo superchat amigo boa tarde meu amigo vamos fusão vamos ganhar daqui a pouco você está aqui já está separado aqui o lugar do amigo olha lá o Cristo ali aqui olha lá essa turma que dirige hoje o clube força de tricolor eu não consigo ficar lendo tudo o tempo todo porque elas vão subindo e vão subindo tá mas o importante é que eu estou mostrando pra vocês aqui essas imagens é importante vocês compartilharem esse vídeo bota nos grupos porque é um vídeo importante para o torcedor conhecer não só conhecer as laranjeiras a importância de conhecer as laranjeiras a importância de conhecer aqui o clube a sede é você saber toda a estrutura que a gente tem lógico que precisa melhorias precisa se reformar né eu acho que eu também não não acho que o clube deva ficar bancando esporte olímpico mas pode se arrumar um esporte olímpico autossustentável um dos esportes que não for autossustentável se termina que nem outros clubes fizeram né mas a sede social uma reforma né da sede social no nosso estádio isso aqui é nossa casa nossa alma né então é muito importante que os torcedores conheçam isso importante que o torcedor que mora no Rio de Janeiro venha aqui conhecer né presencialmente quem não é quando vier no Rio de Janeiro vir conhecer vir visitar o sócio saber onde é a sua casa como está a sua casa essa é a nossa casa é lá em minha casa desde criança desde 1970 então eu tenho uma loucura por isso aqui né com aquelas fotos que eu tenho com jogadores de 80 foram ali naquele muro ali né foram naquele muro ali do lado do vestiário né os jogadores deixavam o treino e tal e era aqui que o Fluminense treinou o Fluminense foi campeão né na realidade brasileiro aqui de 2012 2010 aqui treinando aqui né vou voltar aqui olha o Roger Gouveia mandando um special obrigado você é um apaixonado pelo clube verdadeiro tricolor é foda isso aqui é foda isso aqui é foda vou mostrar aqui pra vocês aqui de novo então tá agora eu vou voltar eu vou voltar por onde eu vim pra gente ir pro lado de lá tá então aqui ó nossa arquibancada aqui atrás do gol nossa arquibancada aqui eu vou sair de novo por ali vocês imaginem isso aqui vocês imaginem isso aqui voltando como nossa casa né nosso alçapão é foda Magu grande Magu membro do canal calma tem jogo daqui a pouco é eu me emociono fácil entendeu essa que é verdade olha só olha a vista disso aqui olha a vista disso aqui meu Deus do céu que loucura isso aqui como eu amo esse clube meu Deus do céu aqui ó campeão da copa do Brasil estádio presidente Manuel Schwartz campeão 1952 e tetracampeão brasileiro 70 8 4 2010 2012 depois eu vou lá pelo lado de lá vou sair aqui agora compartilhem façam que todos os torcedores vejam isso é importante não é pra ter visualização não é a minha preocupação no caso desse vídeo aqui é zero em relação a isso mas é pros torcedores verem como é que é como é que tá a nossa casa como é que tá nosso estádio entendeu é importante aqui o pessoal tem a equipe aqui trabalhando tudo bem como é que tá beleza boa tarde tudo bem aqui o pessoal chega do estacionamento realmente reduzidas olha o Ademir Volpato grande Volpato pai do Volpato obrigado pelo superchat amigo fala Vilela deixa eu fala Vilela meu sonho é pisar no gramado glorioso forte abraço vem no Rio que você é meu convidado a gente vem aqui eu trago você aqui no gramado tiro foto sua né as fotos aqui sua filmo você e a gente vai almoçar no Dom Hélio vai ser um prazer vai ser um prazer olha só então aqui é o estacionamento né ali aquela o parque aquático o ginásio né ali era a academia né era a academia do Júlio Veloso ali em cima em cima do barro do tênis não eu acho que hoje tá parado tá vendo o que vai ser feito então aqui ó essa parte que os carros saem por aqui tá os carros entram por aquele corredor debaixo do da arquibancada e saem por aqui aqui as quadras de tênis o pessoal treinando sempre movimentado muita aula tem essa essa escadinha aqui vou mostrar rapidinho pra vocês aqui você dá uma subida aqui a galera aqui às vezes tem algum jogo na época que tinha jogo aqui aí o pessoal dá uma subida aqui ó olha só que legal olha só que legal aqui aí o pessoal aqui ó aí o pessoal aqui atrás do gol aí o pessoal vê aqui ó deixa eu botar aqui o celular com calma aqui ó olha lá a visão olha só que legal olha que bacana aqui aqui fica entre as quadras estacionamento as motos param aqui né boa tarde Eduardo Eduardo Santos Marco as mensagens vão passando né aquela quadra que eu mostrei no começo né a outra de tênis lá em cima uma quadra também tem a bocha lá em cima que aí não vou subir agora se não não aguento o pessoal que joga tênis fica aqui concentrado né aqui o vestiário aqui o vestiário do tênis aqui ó galera aqui marca as quadras ali ó bota a carteirinha tem que marcar aqui o vestiário a porta é aqui né aqui ó a porta do vestiário e tem esse bebeduro aqui que o pessoal tem direito né aqui a vaga do presidente o presidente para o carro nessa vaga aqui não tá aqui agora deve estar no Paraguai né aqui ó esportes olímpicos essa sala aqui dos esportes olímpicos tá agora vamos voltar vamos voltar pra esse lado do clube ali no fundo é a secretaria ali no fundo é a secretaria tá mostrar aqui a loja pra vocês vamos compartilhando o vídeo que é importante olha só aqui a administração uma sala administrativa o pessoal trabalhando aqui a loja olha só aqui a nossa loja aqui do clube oficial olha só fala e aí Rodrigo como é que tá tudo bem aqui ó estamos ao vivo aqui no canal Vilela Viajante Tricolor mostrando o clube salvações Muriá 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 você de Brasília Brasília e você de isso aí aqui a loja valeu tá comprando essa camisa retrô aqui linda super bem aqui ó aqui nosso amigo Rodrigo aqui é onde coloca o número coloca o número essa mágica daqui eu vou te falar nossa loja aqui as cabines ó provador provador aqui vamos lá vamos lá agora parte do bancado tô aqui ó tô aqui com o Lalo Lalo como é que tá esse movimento como é que tá a expectativa do torcedor né como é que o torcedor tá vendo esse momento o sentimento ou tão prestigiando vem aqui um pouquinho aqui fora o Lalo trabalha aqui na loja aqui de Laranjeiras é um dos dos líderes aqui da loja uma pessoa aqui da confiança aqui do nosso comandante e e o Lalo tá aqui há quanto tempo Lalo? desde 2016 saí e voltei em 2018 então aí direto 2018 é um dos dos homens de confiança do nosso Beluco tem aí várias lojas do Fluminense e essa aqui é a loja do clube é a loja oficial aqui do das Laranjeiras é a loja mais oficial do Fluminense possível porque tá dentro da sede né e você acha que a gente crescendo na Libertadores a coisa vai vir forte né com certeza já tá vindo galera tá com grande aquela Libertadores do meu o cara vendeu muito, muito é tá engasgado aqui ó atravessado na garganta do torcedor os deuses de futebol não devem essa Libertadores é isso aí Lalo nosso querido amigo valeu Lalo abraço olha aqui agora quem é esse cara aqui ó esse cara aqui ó a camisa tá 270 sem desconto aqui ó Oscar Fox agora aqui ó deixa eu mostrar pra vocês logo aqui a secretaria essa aqui é a secretaria do Fluminense né tem um um caixazinho do banco e tal essa aqui é a secretaria do clube aqui é onde as meninas recebem aí os sócios o clube pagar mensalidade se associar certo agora vamos aqui entrar na arquibancada pelo lado de cá esse aqui é o tradicional Barro do Fidelis Barro do Fidelis tem décadas aqui ele já faleceu olha aqui o Fidelis Fidelis aqui nosso querido Fidelis Flavinha aqui tudo bem Flavinha? Flavinha no comando aqui agora vamos entrar pelo lado de cá na arquibancada aqui ó essa aqui é a social essa aqui é a social tá aqui a arquibancada normalmente nos jogos hoje em dia que tem aqui a torcida fica aqui e naquele canto ali lá no cantinho lá embaixo à esquerda fica a torcida visitante família vem a família dos jogos aqui da base então aqui ó pessoal trabalhando aqui fala vamos ali na tribuna agora caramba que calor hein esse inverno aqui que não tem inverno inverno maluco vamos lá continua tudo bem o som e a imagem bem beleza tá tudo bem estamos aqui entrando aqui no cenário final vou mostrar para vocês né sua imagem top está ótimo que bom estamos batendo aí 200 e batemos aí 220 pessoas 230 200 agora estamos com 198 pessoal isso aqui estamos chegando aqui onde é onde está o salão nobre onde está a sala de troféu mas eu vou mostrar primeiro para vocês o parquinho mostrar primeiro para vocês o parquinho o museu o museu eu vou depois eu vou fazer uma só da sala de troféu de repente eu dou uma passada uma passada rápida também aborda tudo não sei vou pensar aqui se eu vou aqui se eu parquinho aqui ó olha aqui tudo bem querida aqui ó fica aqui só no comando quem entra quem não entra olha só isso aqui ficam as crianças nossas crianças ficam aqui eu já já vou subir ali e vou para o salão nobre para vocês conhecerem o salão nobre da Fluminense tá aqui ó olha só que bacana tá não tem tanta gente dia de semana à tarde né não tem tanta gente vamos boa tarde obrigado querida agora eu vou mostrar agora eu vou mostrar para vocês o salão nobre e vou ali na tribuna para fazer o foco final de lá né aqui ó aqui ó aqui ó aqui tem o Dom Hélio e a sala de troféu o restaurante Dom Hélio o restaurante Dom Hélio fica aqui logo que você entra à direita do clube olha só que bacana aqui ó olha só tá aqui ó fala Fábio tá aqui ó fala Thiago tudo bem? tudo bem? tudo bem? aqui ó olha quem tá aqui olha os dois que estão aqui Melão e Pedro saudações em peso e peso e peso é com ele tudo bem? fazendo uma live no clube aqui uma live mostra aí tô finalizando já já aqui ó obrigado aqui ó isso aqui é o Dom Hélio né pra quem não conhece apesar de que eu faço as lives daqui aqui já chegaram dois o Dedé e o Marcelo já chegaram aqui aqui ó e aí você tá vendo aí? ó a Luana que é membro do canal participou da live já tá aqui o Rodrigo tá lá na loja tá consumindo lá? ele tá consumindo lá? deve tá boa tarde tudo bem? aqui o telão né? ó aqui ó essa aqui é a nossa mesa né? aqui ó vamos ver aqui o jogo já 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 vou ficar por aqui depois né? vou fazer uma live seis horas aqui a sala de troféu né? a sala de troféu aqui agora vamos subir aqui pra tribuna e o Salão Nobre aqui ó aqui ó aqui o Salão Nobre aqui que são são feitas as reuniões do Conselho Deliberativo do Fluminense essa parte toda aqui ó são colocadas as cadeiras tudo bem Claudinha? pessoal da Flutev chegando aqui os bastidores da Flutev pra quem não conhece olha que bacana olha aqui ó só olha só ali é o boteco ó só olha que bacana o boteco tricolor a transmissão da Flutev aqui né? a transmissão é ali tá? tudo bem gente? beleza? estamos fazendo aqui os bastidores das laranjeiras aqui ó e aqui aqui é o é o boteco olha como é que é bacana aqui vocês veem aí aqui a Claudinha que faz as reportagens né? você tá fazendo o jogo também né? o boteco não você tá fazendo o jogo né? o boteco a gente ficava dando o que tá aqui mas sentado aqui sentado ali pois é aqui ó olha só aqui são as coisas que vocês não veem né? olha só aqui que fica ó a narração é aqui eles tão com a televisão aqui e vem aqui muito bacana e aqui a tribuna olha quem tá aqui aqui ó Daniel Coen Alexandre Araújo Tony Platão pessoal já tudo preparado aqui pra fazer aí a narração já fiz o underground mostrei o clube todo o torcedor tá aqui conhecendo toda a sede do Fluminense né? Fluminense que tem muito torcedor que não conhece não tem ideia do que é isso aqui da beleza do como é lindo isso aqui né? mostrei toda a sede tô findando aqui tudo bem? como é que tá? e aqui é a visão da tribuna né? e aqui é a visão da tribuna aqui aqui ó a galera aqui ó tirando a foto aqui quer que eu tire vocês lá? com vocês lá? você participar da foto quer que eu tire? deixa eu segurar aqui vou fazer aqui vou tirar a foto aqui pros amigos olha só aqui ó olha só aqui ó vamos mais uma pronto duas fotos valeu gente valeu tranquilo? é isso gente é um calor aqui andando de um lado pro outro uma coisa de maluco aqui a transpiração isso aí é a nossa sede né? isso aqui é é uma paixão gigantesca né? então é importante torcedor do Fluminense conhecer obrigado aí Cristiano Ottoni tá sempre nos jogos viajando também emocionado aqui também com o seu deixa eu ver aqui emocionado aqui também meu amigo quantos momentos inesquecíveis meus pais meus filhos minha segunda casa é aí parabéns pela iniciativa porra obrigado Cristiano obrigado pelo chat ao Cristo Redentor eu já mostrei ali né? quando eu tava no meio do campo eu já mostrei né? sala de troféus eu vou fazer uma só da sala de troféus hoje eu vou fazer só o clube depois a sala de troféus tá? olha que legal aqui ó aqui ó isso tudo dentro da expectativa né? do jogo de hoje Fluminense Serro pra gente fazer um bom resultado pra trazer é Velela Nota 10 Brasília Lohan Batista pede like não a galera tem que botar o like aí eu já falei né? não dá pra ficar falando a live toda né? botar o like dar o like se inscrever no canal ativar o sininho isso é importante pro crescimento do canal é você que tá vendo ao vivo ou tá vendo depois né? te divulga essa live porque essa live ela mostra pro torcedor do Fluminense a alma do Fluminense e se você puder ser sócio do Fluminense é muito importante que você compre esse barulho né? às vezes o torcedor fica puto e tal mas é importante ser sócio se você puder ser ou 35 ou até 9,90 que seja você tem aquela carteirinha né? muitas mensagens aqui dos amigos carinho de todo mundo aqui eu não tô lendo tanto hoje porque porque realmente eu tô focado nessa primeira live em mostrar as laranjeiras tá? então assim foi uma live pra vocês conhecerem aqui as laranjeiras é mostramos toda a sede né? a gente foi em todos os lugares da sede é importante que vocês compartilhem esse vídeo pra que todos possam conhecer quem não conhece as laranjeiras conhecer né? eu acho que quem já conhece mata a saudade quem não conhece conhece pela primeira vez e entende entende o que que isso aqui representa pra quem passou a vida inteira aqui do torcedor do Fluminense que principalmente os oriundos do Rio de Janeiro que né? muitos sócios né? que estão aqui há quantas décadas né? família de pai pra filha de avô gerações que viveram aqui dentro né? a gente ninguém quer nada que o Fluminense perca dinheiro que não seja autossustentável pro esporte olímpico se puder ser autossustentável se tem o esporte olímpico se não puder não tenha mas a sede é fundamental e a gente precisa disso aqui isso aqui é nossa alma se o Fluminense perder as laranjeiras o Fluminense perde a alma tá bom? então eu vou finalizar essa live aqui daqui a pouco seis horas eu vou começar uma live pré-jogo ali do Dom Hélio tá? e essa live foi pra mostrar pra vocês nesse passeio que eu fiz nas laranjeiras todas as laranjeiras todas as laranjeiras todos os setores das laranjeiras só não fui na sala de troféu a sala de troféu depois eu vou pra mostrar pra vocês só a sala de troféu porque tem detalhes de troféu isso é importante tá bom? até daqui a pouco compartilhem o vídeo dê like deixe um comentário é importante nesse vídeo vocês deixarem um comentário todos o que vocês acharam do vídeo se foi bacana o que não foi bacana a gente aceita tudo aceita crítica aceita tudo tá bom? então deixe um comentário dá o like compartilhe o vídeo se inscreve no canal e ativa o sininho isso faz com que o canal cresça e eu vou fazer isso toda hora isso que eu tô fazendo aqui eu vou fazer em tudo que é country aonde o Fluminense estiver vocês vão acompanhar o Fluminense junto comigo o Vilela Viajante do Colô tá bom? valeu galera vou encerrar essa primeira live do dia de hoje Fluminense Serro daqui a pouco o pré-jogo tchau 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 Obrigado.